A família da adolescente Maria Eduarda Gali, de 16 anos, que está desaparecida desde a última terça-feira, essa jovem aqui, eles nos procuraram para pedir ajuda. Essa jovem foi vista pela última vez com uma mala e uma mochila lá no bairro da Jatiuca. E eles pedem ajuda para quem souber seu paradeiro, que possa ajudar e possa dizer onde ela está, para que a família possa levá-la de volta para casa. Maria Maciel. A adolescente Maria Eduarda Gali, de 16 anos, foi vista pela última vez na Avenida Amélia Rosa, no bairro da Jatiuca. Ela saiu da casa do avô com uma mochila e uma mala de rodinha. Desde então, ninguém mais teve notícias. A família, é claro, está bastante desesperada com o sumiço da garota. Aqui do meu lado está o Guido Lesser, que é padrasto da Maria Eduarda, para falar um pouquinho sobre isso. A mãe não tem nem condições de gravar, porque realmente está bastante abalada com tudo isso. Sim, realmente a mãe está muito abalada. São vários dias já sem dormir, de preocupação. Rodando muito nas ruas, procurando ela. Nos locais que ficam passando falsas mensagens, dizendo que tinha visto ela, tinha encontrado ela. E chegamos nos locais, não tem nada. São pessoas que realmente estão passando informações indevidas. E só em um local é que encontramos uma menina que era parecida com ela, mas não era adolescente. Não era a Maria Eduarda. A Duda não estava no local. A última pessoa que ela viu foi o avô. Ela aproveitou que o avô foi para uma consulta médica, saiu de casa quando ele não estava. Sim, na terça-feira, por volta das 15 horas, foi quando o avô percebeu que ela não estava em casa. Ele tinha saído para uma consulta médica e, quando retornar, ela não estava em casa. Daí começamos a procurar ela e apareceram algumas pessoas conhecidas que informaram que viram ela pela Avenida Melha Rosa, sentido Shopping Maceió, trajando calça jeans, com duas mochilas nas costas e uma mala de rodinhas. Daí diante, nós não conseguimos uma informação real, nenhuma localização real dela. Ela passava por um pequeno problema de dificuldade emocional, estava fazendo tratamento com psicólogo, com psiquiatra e era um problema de ansiedade. Fora isso, o resto estava tranquilo, estava bem. A grande preocupação de vocês é que algo possa ter acontecido, né? Se ela estiver na casa de alguém, que essa pessoa possa dizer onde é que ela está, é isso que vocês querem, que ela seja encontrada? Nós só queremos saber se ela está bem, onde é que ela está, se está dormindo, se está comendo, se está em uma casa boa, se está com pessoas boas ao redor dela que estão acolhendo ela. Só queremos saber como é que ela está realmente. E pedir às pessoas que parem de mandar informações falsas, porque andamos muito já com muitas informações falsas e não localizamos ela. A polícia já está investigando, foi feito um boletim de ocorrência e agora espero então que quem tiver notícias sobre o paradeiro da Maria Eduarda possa entrar em contato ou com a família ou mesmo com a polícia. Do bairro do Farol, Maria Maciel.